Música Meu nome é Daniela, sou especialista em terapia cognitivo comportamental e hoje eu trouxe algumas dicas pra vocês de como mudar os hábitos Bom dia, eu sou a Amanda, sou enfermeira do Espaço Viver Bem da Unimed Goxupé e hoje nós vamos passar algumas orientações sobre o uso da máscara não profissional Bom dia pessoal, aqui é o João Bosco, sou professor de educação física e hoje a gente veio aqui pra fazer o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai estar lançando Eu sou Mariana Jacob, nutricionista aqui da Unimed e participo do programa Mude um Hábito Hoje nós estamos no nosso quarto vídeo de psicologia do programa Viva Leve da Unimed Goxupé As costas, contraem o abdômen e trabalhem a respiração Música Música É esse amarelinho aqui Meu nome é Daniela, sou especialista em terapia cognitivo comportamental e hoje eu trouxe algumas dicas pra vocês de como mudar os hábitos Música Nessa época eu pesava 102 quilos quando muito que eu consegui emagrecer foi pra 98 já praticava esporte mas estava trabalhando na área de contabilidade Música Olá pessoal, papais, mamães Eu sou a Joyce, assistente social e gestora aqui do Espaço Viver Bem da Unimed e nós vamos apresentar pra vocês o nosso curso de gestantes online Música Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Casal Gestante da Unimed Eu sou a doutora Poliana Guimarães, sou médica de ginecologia e substetra E diante da atual situação, o nosso curso foi adaptado Hoje a nossa aula será online Boa tarde, eu sou a Ana Paula, sou fisioterapeuta colaboro com o pessoal da Unimed Goxupé Oi, sou o doutor Paulo de Tarso, sou pediatra em Guaxupé há 25 anos e médico da Unimed Goxupé E hoje nós vamos orientar vocês sobre a amamentação Olá pessoal, eu sou Maria Cecília, sou técnica de enfermagem trabalho aqui na Unimed Goxupé há 9 anos E hoje nós estamos aqui para mais um curso Casal Gestante E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os cuidados com o bebê Música Olá, meu nome é Kátia Nogueira Sou terapeuta ocupacional E mais, ela se esforça para focar essa visão e a gente vai estimulando o desenvolvimento da visão da criança Olá, meu nome é Amaliane, eu sou enfermeira do Espaço de Viver Bem da Unimed Goxupé Hoje nós vamos falar sobre primeiros socorros no engasgo em bebês menores de um ano Música